Estamos de volta com o Vovor 30 Liga, Liga, Volume 30 A galera pediu e traz para vocês o Vovor 30 São mais de 16 anos de sucesso Liga Pedregal de Cuiabá e Atu Proço para todo o Brasil E nesse CD, a gente vai resolver um pouquinho da história da Liga Pedregal Com certeza você vai se ouvir e curtir as melhores músicas E rolarão do cinema Liga Pedregal E na produção do CD, o Doutor Vivo DJ Liga Pedregal de Cuiabá e Atu Proço para todo o Brasil Liga Pedregal de Cuiabá e Atu Proço para todo o Brasil E na produção do CD, o Doutor Vivo DJ Não arrepia não, que ainda tem cobição Repita, repita, repita A galera pediu e com certeza a Didi Juliana perdeu E traz para vocês o CD Liga Pedregal, voo e trinta Essa é a Liga Pedregal, essa é a Liga Pedregal Nova geração e campo adversário passa mal Essa é a Liga Pedregal, essa é a Liga Pedregal Nova geração e campo adversário passa mal A Liga tá de volta nessa porra A Liga tá de volta nessa porra Liga Pedregal Tem jeito não, tem jeito não Dentro de Cuiabá a Liga é multicampeão Tem jeito não, tem jeito não Dentro de Cuiabá a Liga é multicampeão No comando das mixagens DJ Jovem Tocando apenas o que você quer ouvir E assim começa então O CD Liga Pedregal O CD Liga Pedregal DJ E este é o volume trinta Liga Pedregal Vai começar, DJ Como de costume começando o melhor dança de music Liga Pedregal Criando E esse é o volume trinta E se 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 o volume trinta Liga sempre me guarda, jamais se guarda Liga sempre me guarda Liga sempre me guarda Liga Pedregal, volume 30 E começando com o que sucedeu Liga Pedregal, um abraço especial ao diretor Um abraço especial ao parceiro Gilmar Alô, alô Um abraço é meu nariz Tá ali Odeia o paizão também lá Um abraço é meu Johnny Eu quero abraçar O sargento de Juliano tudo ao vivo galera Eu disse Liga Pedregal E este é o volume 30 DJ Liga Pedregal, volume 30 Eu disse Liga Pedregal Liga Pedregal, volume 30 Liga Pedregal Volume 30 Liga Pedregal Liga Pedregal Liga Pedregal Liga Pedregal Liga Pedregal Liga Pedregal Volume 30 Liga Pedregal Liga Pedregal Liga Pedregal Volume 30 Liga Pedregal 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 Alô, Bíblia Um abraço aqui, a companhia Alô, Bando Márcio também Alô, Sérgio Terrível Um abraço também, o Sussu Alô, Luiz Alô, Jogador Alô, Joleno Um abraço também, o Janderson Moreira Alô, Besson Alô, Jogador DJ Juliano É tudo ao vivo DJ Just gonna stand there and watch me burn Well, that's alright because He ain't stopping by something Just gonna stand there and hear me cry Well, that's alright because I love the way you lie DJ Juliano I can't tell you what it Só começando, galera Só começando E um abraço aí E um abraço aí E um abraço aí Liga Pedregal Volume 30 E chegando mais um é pra matar saudade Mais um abraço e recordar DJ Juliano DJ Juliano Tocando apenas o que você quer ouvir Liga Pedregal Liga Pedregal Formo me 30 E nas mensagens de Juliano Liga Pedregal Liga Pedregal Volume 30 Volume 30 Liga Pedregal Volume 30 Liga Pedregal E este é o volume 30 DJ Liga Pedregal Liga Pedregal A galera Pedregal A galera Pedregal A galera Pedregal E aí 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 E aí